Com a atualização 1.1, World of Tanks está esquentando. Bom, o que você ouviu é verdade. Nova campanha de missões pessoais, três operações com veículos exclusivos de recompensa, uma linha polonesa completa, novos mapas, Minsk Studiank, e muito mais. Começamos com os tanques poloneses. A atualização 1.1 apresenta 10 tanques do leste europeu. Começando o ramo, no nível 1 está o 4TP, baseado no Carden Lloyd da Vickers. O 4TP tem duas opções de canhão, uma com sistema de carregamento automático e outra com canhão tradicional. Este último possui um alfa maior do que a maioria dos oponentes do mesmo nível. Seguindo em frente, o nível 2 traz o 7TP, um tanque leve com um bom canhão de 40 milímetros. Enquanto outros têm um dano alfa de 40, esse polonês tem cerca de 55. Um dano por minuto de quase 1.200, que é uma verdadeira vantagem. Nos níveis 3 e 4 estão o 10TP e o 14TP, respectivamente. Esses ainda são tanques leves, mas a transição para médios já é perceptível. Ambos têm dano alfa maior em comparação com os seus pares, salvo raras exceções. Esta é uma característica comum em todo o ramo. O próximo da linha é o 25TP, um tanque médio de nível 5. Suas principais vantagens são boa velocidade, blindagem decente e um canhão excelente. O dano alfa médio é de 135 e a sua penetração tem o mesmo valor. O polonês pode facilmente causar 1.620 de dano por minuto. O 40TP e o 45TP Rábiha estão nos níveis 6 e 7. Infelizmente, nenhum destes chegou a ser produzido. Os modelos presentes no jogo foram baseados em esboços feitos por um famoso engenheiro polonês. O médio 40TP Rábiha tem um canhão e uma blindagem decente. O alfa médio é de 240, tornando-o bom para jogar. O 45TP Rábiha marca uma transição suave para tanques pesados. A palavra-chave aqui é suave. Para padrões pesados, a blindagem do polonês não é tão forte. Mas o canhão e seu alfa compensam. 320 de dano. Os 192 milímetros de penetração de blindagem deixam claro para o inimigo desde o primeiro disparo que eles estão enfrentando um tanque pesado. Tanques de alto nível. Clássicos pesados. O 53TP Markovsky Ego é relativamente lento, mas bem blindado. Especialmente ator. Com uma blindagem no melhor estilo soviético e ostentando 210 milímetros na frente e 140 milímetros nas laterais, ela é suficiente para usar o terreno a seu favor. Isso definitivamente complementa a depressão de menos 8 graus do canhão. Mas a depressão da arma é só metade da história. O 53TP tem uma boa dispersão e tempo de recarga. Junte isso a um dano alfa de 420 e penetração de 218 milímetros e você terá uma ótima combinação de características em um tanque. O último passo antes do topo é o 50TP Tiskevichia. Em termos de características, este é o irmão mais novo do tanque de nível 10. Mas entre iguais, destaca-se por causa de seu alfa. Nesse caso, 560 pontos de energia. Sua boa blindagem permite que você jogue na frente, onde há tantos inimigos que você não sabe em quem disparar primeiro. O 60TP Lewandowski Ego lidera o ramo do topo. Este é um tanque lento, mas bem blindado, e carrega uma arma poderosa. Mas vamos falar de blindagem. Na frente da torre você tem 260 milímetros. Melhor ainda. A placa de glacis superior é inclinada. A placa de blindagem inferior é quase invisível. Mas o 60TP não seria um polonês se não tivesse um alfa admirável. 750. Precisamos falar algo mais? Você poderá utilizar essas especificações em seu favor, já que o 60TP é um faz-tudo. Ele pode segurar a linha de frente, liderar um avanço e aguentar tiros. Ou ser predatório, olhando por trás do esconderijo e disparando em sua presa. Afinal, é para isso que serve a depressão de arma. O grande Lewandowski é um soldado universal carregando o espírito da nação. Os tanques poloneses estão pareados com o mapa Studzianki. Este é um local aberto com muitos disparos de posições inesperadas. Não importa com qual tanque você mais gosta de jogar, todos irão encontrar o seu lugar neste campo de batalha. Tanques pesados podem correr para a fábrica ou para a aldeia acompanhados pelos médios. Os tanques leves irão brilhar no centro e os caça-tanques irão incendiar os inimigos. Esses são os movimentos mais óbvios, então cabe a você decidir como jogar. Outro novo mapa da atualização 1.1 é Minsk. Esta é a cidade onde a história da Wargaming se iniciou e o desenvolvimento de World of Tanks começou. A localização no jogo tem algumas licenças poéticas, mas mostra com bastante precisão a área central de Minsk no início dos anos 1970. A cidade está em meio a uma evacuação de treinamento. As ruas estão vazias com helicópteros pelo ar. O mapa tem diversas zonas para atacar. A zona com alta densidade de construções é adequada para tanques com boa blindagem para se esconderem da artilharia e trocar tiros com outros oponentes. A vegetação tem muitos locais para caça-tanques e tanques leves se esconderem. Daqui você pode abrir fogo em direção à praça com o obelisco. Isto irá ajudar o avanço aliado através da área residencial. Há também várias casas ao redor do circo onde tanques médios podem manobrar entre elas para flanquear o inimigo por trás. O mapa acabou ficando grande e variado, embora ainda seja compreensível. Os caminhos principais estão limpos. Ao mesmo tempo, aqueles que amam táticas extravagantes terão sua chance de brilhar. Com a atualização, Pilsen retornou ao jogo e foi aumentado para um quilômetro quadrado. As alterações podem ser vistas imediatamente. Você pode ver que a área de hangares foi expandida. Por um lado, há mais abrigos e passagens, mas por outro lado, as distâncias entre eles aumentaram. Ao contrário de antes, jogar agressivo e de forma segura não é mais possível. A parte leste do mapa mudou completamente. Os aterros de carvão servirão como boa cobertura para tanques leves e médios. Há um ponto de disparo a partir do hangar central, mas tenha cuidado e esteja atento aos caça-tanques próximos. E lembre-se de que você pode usar o atalho da ferrovia para chegar atrás do inimigo. Não apenas novos locais apareceram, mas os mais conhecidos também mudaram. Aqui estão as mudanças mais notáveis em Geleira. A colina perto do porta-aviões agora terá cobertura. Os pontos de disparo da montanha foram equilibrados. E debaixo do porta-aviões, uma pedra foi adicionada para fornecer cobertura. O Linha Siegfried também recebeu sua parcela de melhorias. Na cidade, os arcos de casa estão agora bloqueados por uma pilha de pedras. Um monte semelhante apareceu na mesma rua, um pouco para a esquerda. Ambos os flancos se tornaram mais justos para o acesso da equipe norte. Em C8, há agora um ponto de vantagem no campo para caça-tanques. A partir daqui, você pode controlar as principais rotas de fuga da cidade. E em E8, agora você pode subir em uma colina em frente a uma casa destruída. A pilha, ao lado da praça, ajudará na defesa desta área. O mapa Minas também foi ajustado, pois as estatísticas mostraram que a equipe norte tinha uma vantagem no flanco esquerdo. Ajustes de equilíbrio visam fortalecer a equipe sul neste flanco. Veja o que há de novo. A cobertura na ilha pequena agora oferece melhor proteção. Posições para caça-tanques perto da base foram melhoradas. O alto da pedra foi diminuído para adicionar a possibilidade de cobertura. Agora há uma pedra na subida da parte central do mapa. Você poderá usá-la para observar as ilhas. O ponto de spawn da equipe sul foi movido para mais perto das ilhas e do centro do mapa. Província teve mudanças significativas. Depois de analisar as estatísticas e os seus comentários, nós limitamos o nível de batalha no mapa. Agora apenas os níveis 4, 5, 6 e 7 poderão jogar lá. Na base ocidental, as casas foram viradas enquanto a cobertura foi alterada. Agora os jogadores serão capazes de se proteger no ponto de disparo da base principal. No canto inferior direito do mapa, uma cobertura adicional apareceu na forma de uma pedra. Para reduzir o número de empates e tornar o final da batalha mais dinâmico, adicionamos abrigo e ajustamos a vegetação em ambas as bases. Para mais informações sobre a alteração no mapa, por favor, acesse o portal. Boas notícias para vocês, guerreiros das fortalezas! Num futuro próximo, após a atualização, haverá uma opção de seleção automática para equipes e jogadores. Agora, para encontrar uma divisão, um legionário pode simplesmente escolher um tanque e clicar em Batalha. A vida do comandante também se tornará mais simples. Com a ajuda de filtros, você pode escolher uma classe de veículo e até a máquina específica de um potencial aliado. A seleção automática simplificará o processo de entrar em pelotões e formar divisões. O antigo método de seleção manual ainda estará disponível. Inicialmente, a seleção automática funcionará nas divisões de nível 6, e durante os jogos de guerra, estará disponível para os níveis 8 e 10. Deixamos o melhor para o final. A atualização 1.1 abre a segunda frente. Esta é uma nova campanha comissões pessoais. Ela terá três operações. Nem todas estarão disponíveis imediatamente. Com o lançamento da atualização, apenas a primeira será desbloqueada. As próximas duas aparecerão um pouco depois. Fique de olho para mais detalhes. Aqueles que completarem a primeira operação antes do lançamento da segunda e a segunda antes do lançamento da terceira receberão emblemas de recompensa únicos. Por completar cada operação, além das tripulantes femininas e camuflagem únicas, os jogadores serão premiados com tanques exclusivos. Estes são veículos especiais com características únicas e nomes memoráveis. Completando a primeira operação, você obterá o caça-tanques britânico de nível 6 Excalibur. Sua aparência é muito familiar, pois pode ser comparado a uma caixa de papelão amassada. Além disso, não é o veículo mais forte. Mas não o julgue pela capa. O canhão causa 150 de dano por acerto e recarrega em 4,5 segundos. Esse feito da engenharia britânica pode causar 2 mil de dano por minuto. E este é o nível 6. O tanque de recompensa da segunda operação também é das ilhas britânicas. Conheça Quimera, um tanque médio de nível 8. Seu dano médio é de 440 e a frente da torre é um pouco mais espessa que 200 milímetros. O nome do tanque de estudo é uma verdadeira quimera composta por vários animais. Nesse caso, são diferentes classes de veículos. Há traços de médios, pesados e até um pouco de caça-tanques. Após a última operação, o jogador se torna o orgulhoso proprietário do Object 279E. Ser um pouco arrogante em tal tanque é perdoável. Em primeiro lugar, você passou todas as missões. Isso é uma honra. E em segundo lugar, dá só uma olhada nesse grandão. Como você pode ser modesto com tal força sob seu controle? À primeira vista, o 279E deixa mais do que marcas na pista de batalha. 330 milímetros de blindagem na torre da frente é mais do que o IS-7. Além disso, não há glacis inferiores, o que elimina um ponto fraco. O dano médio é de 440. A penetração é de 258 milímetros com AP e 340 com AP-CR. E a sua recarga leva pouco mais de 10 segundos. Este é claramente um lutador da linha de frente. E isso fica realmente evidente em lugares que você pode esconder o seu casco. O caminho para essas máquinas é longo e difícil. Em cada uma das três operações, as tarefas são divididas em grupos. Não pela classe de veículo, como na primeira campanha, mas por alianças nacionais. Há quatro delas. A União, o Bloco, a Aliança e a Coalizão. Só é possível realizar as tarefas com os veículos nacionais certos. A primeira operação está disponível para os tanques nível 6 e superior. A segunda permite nível 7 e superior. A terceira inclui nível 8 ou superior. Cada uma das três operações tem suas próprias condições. Na primeira, seu progresso é acumulado. Pode ser acelerada se você executar uma tarefa adicional. Na segunda, você precisa atingir o objetivo em uma batalha. Na terceira, é uma série de batalhas. Se você está com dificuldades em uma missão, você pode usar uma ordem para pular. Elas são emitidas ao passar a 15ª missão com excelência na segunda frente. Importante! As ordens da primeira campanha não podem ser usadas na nova campanha e vice-versa. O seu progresso na segunda frente será mostrado ao vivo durante as batalhas. E você poderá executar as missões da primeira e segunda campanha simultaneamente. E é tudo isso. Experimente o ramo polonês. Estude os novos mapas e jogue as novas missões pessoais. Boa sorte na batalha, comandantes!